Agora vamos para o seguinte, vamos lá para Campo Grande agora, conversar com a Lorraine. A Lorraine, tudo bem minha querida? Bom dia! Oi, Rude, bom dia para você. Agora ouço sim. Bom dia também a todos e todas que nos acompanham. Nós vamos falar um pouco sobre uma confusão aí na vacinação dos adolescentes que aconteceu em todo o país. A respeito dessa vacinação então contra a Covid-19 em quem tem de 12 a 17 anos. Essa confusão aconteceu depois do Ministério da Saúde publicar uma nota em que diz ter revisado a recomendação da imunização para adolescentes sem comorbidades. Acontece que o próprio Ministério da Saúde já tinha autorizado a vacinação desse público, inclusive um público que já foi vacinado aqui em Campo Grande e também em todo o Mato Grosso do Sul. Os Estados chegaram a suspender a aplicação da vacina por causa dessa nota divulgada ontem pelo Ministério da Saúde. Mas Mato Grosso do Sul disse que vai seguir com a vacinação desse público, dos adolescentes, então de 12 a 17 anos, sem comorbidades, conforme nota divulgada pela Secretaria Estadual de Saúde. O secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende, destacou que há uma grande adesão dos adolescentes na campanha de imunização contra a Covid-19 e que não foi registrado aí nenhum efeito adverso grave nos adolescentes que tomaram a vacina. Ele também pediu para que as famílias se tranquilizem nesse momento, porque se o adolescente tomou a vacina, tomou de uma forma segura, de uma forma comprovadamente científica. A vacinação para esse público, a gente lembra, foi tomada aí com base em evidências científicas. A vacina da Pfizer é a vacina que vem sendo aplicada nesses adolescentes, a única liberada no Brasil para esse público. Mato Grosso do Sul também vai pedir explicações à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, por conta desse posicionamento de suspender a vacinação. Essa nota divulgada pelo Ministério da Saúde, ela só mantém como público-alvo dessa vacinação os adolescentes com deficiência permanente, adolescentes com comorbidades e também adolescentes que estejam aí privados de liberdade. Exclui, portanto, então, os adolescentes sem comorbidades. Agora, pela manhã, na manhã dessa sexta-feira, o Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, também chegou a dar um tom de amenizar essa situação, mas disse que o Brasil ainda deve publicar nos próximos dias se vai autorizar ou não a continuidade da vacinação nos adolescentes sem comorbidades contra a Covid-19, viu, Rude? Pois é, nessa nota divulgada pelo Ministério da Saúde, na verdade, trata-se de uma recomendação, não é uma determinação. Então, obviamente, os estados vão seguir, né, Lorraine, se acharem prudente ou não. Mais uma vez, a soberania do estado prevalece, né? Exatamente, Rude. Acabou causando bastante preocupação, principalmente nas famílias, por conta dessa suspensão, mas, como você disse, é uma recomendação, os estados decidem aí se vão continuar vacinando ou não esse público. Mato Grosso do Sul já se posicionou, disse que a vacinação dos adolescentes sem comorbidades continua normalmente. Inclusive, né, Rude, nós saímos na frente aí em relação a essa vacinação dos adolescentes, porque Mato Grosso do Sul começou a vacinar no mês de agosto e a decisão do Ministério da Saúde veio só no início do mês de setembro. O estado está bem seguro com essa decisão desde o início, porque a gente tem aqui pesquisadores renomados na área da ciência que vêm aí estudando a eficácia das vacinas e comprovando que elas são, sim, seguras. E ainda mais delicado, viu, Lorena? Obrigado aí pela sua participação. Um forte abraço para o nosso time de jornalismo aí, tá? Qualquer coisa é só chamar.